Bom, boa noite, pessoal. Essa é a nossa segunda aula ao vivo da Escola de Desenvolvimento para os cursos Becoming a Modern Software Engineer e Monolito aos Microserviços. O assunto de hoje que a gente vai falar é sobre microserviços na prática, começando com Docker. Ou seja, como que você pode utilizar o Docker no seu dia a dia e qual é a relação do Docker com os microserviços. Eu vou trazer isso na live de hoje e esclarecer para vocês e trazer também uma prática com o Docker inicial para vocês entenderem como é que funciona o Docker e como que ele se encaixa novamente com os microserviços. Antes da gente começar, eu queria informar que ambos os cursos Becoming a Modern Software Engineer e Monolito aos Microserviços estão com a inscrição gratuita para os módulos 1 e 2 até o dia 21 de novembro. Então, vocês podem se inscrever gratuitamente até o dia 21 de novembro. E, além disso, a gente também tem um bônus que consiste do seguinte. Se vocês enviarem o primeiro projeto do curso até o dia 21 de novembro e forem aprovados no projeto na primeira avaliação, vocês vão ganhar o livro O Codificador Limpo, do Uncle Bob. Então, quem conhece o Uncle Bob sabe que ele tem uma das maiores bíblias de todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento de software, que é o Clean Code. Então, a gente vai bonificar o estudante que enviar o primeiro projeto e ser aprovado até o dia 21 de novembro. Então, corram, se inscrevam. Aqui a gente tem os dois QR Codes para vocês se inscreverem nos cursos e também aproveitarem a promoção que a gente tem na Black Friday para esses dois cursos. Então, é isso. Não percam. E, enfim, repetindo até esse domingo, 21 de novembro. Agora sim, vamos começar, então, a nossa live. Vou aqui compartilhar minha tela. Antes de compartilhar minha tela, deixa eu fazer uma descrição, então, para questões de acessibilidade. Então, vou fazer uma descrição sobre mim. Eu sou de pele clara, tenho uma barba que na câmera aqui está um pouco escura, mas é meio marrom, meio ruiva. Estou com uma camisa azul marinho e o fundo da parede atrás aqui é uma parede branca que tem uma cortina e uma janela. E eu também tenho cabelos castanhos e bigode, enfim. Então, essa é a descrição para acessibilidade. Agora sim, vamos começar a nossa live sobre microserviços na prática com o Dockier. Perfeito. Bom, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver o que são microserviços, qual a relação dos microserviços com o Dockier, como que funciona a instalação do Dockier na nossa máquina. E a gente vai para a parte prática, fazendo primeiro um Hello World no Dockier. A gente vai executar depois uma aplicação com o auxílio do Dockier File, que é um arquivo essencial no Dock para a criação de imagens, build, enfim. Eu vou explicar tudo isso. E depois a gente vai aprender a publicar imagens no Dockier. Esse é um passo a passo bastante inicial no Dock que nos permite entrar no mundo dos containers e também entender um pouco melhor, na prática, como é que funcionam os containers. Então, primeiro vamos começar com o microserviço. O que realmente são microserviços? Olhando para essa ilustraçãozinha aqui, a gente tem vários elementos ali de cores distintas. Vamos chamar isso daqui de uma aplicação em que cada um desses elementos são funcionalidades distintas. E para uma aplicação monolítica, quando a gente fala em uma aplicação monolítica, é simplesmente uma aplicação que não é microserviço. Nessa aplicação monolítica, todas essas funcionalidades rodam em um único processo lá no servidor. Então, de uma aplicação web. Então, a gente está considerando uma aplicação que está rodando no servidor. E ela roda todas essas funcionalidades em um único processo. E como é que funciona numa arquitetura de microserviços? Numa arquitetura de microserviços, cada uma dessas funcionalidades rodam em processos separados. Ou seja, a gente coloca cada funcionalidade em um serviço separado. Beleza. E como que funciona isso quando a gente vai falar em termos de escala, de trazer escala para a nossa aplicação? No caso do monólito, de uma aplicação monolítica, essa aplicação com essas funcionalidades, a gente só consegue escalar ela por inteiro. Então, a gente replica esse monólito em múltiplos servidores para a gente conseguir ter escalabilidade para muitos usuários. Então, pensando em uma carga de dezenas, de milhares a milhões de usuários, é assim que a gente garante a escalabilidade do monólito. Já em microserviços, a gente tem essa praticidade de conseguir escalar esses serviços de maneira independente. Não necessariamente precisar escalar a aplicação inteira. Então, por exemplo, se o serviço do elemento laranja ali é o que está mais precisando de aumentar a escala de uso daquele serviço, daquela funcionalidade, a gente replica aquela funcionalidade e aumenta a escalabilidade dela, se necessário. Então, de cara, a gente já vê uma vantagem de microserviços com relação a uma aplicação monolítica nessa questão de escala. O outro ponto que a gente vê dessas diferenças entre uma aplicação monolítica e um microserviço é na organização de equipes. Então, numa aplicação monolítica, a gente tem tudo ali centralizado num lugar só. E quando você tem uma equipe em que uma empresa organiza a equipe dividida por setores, ou seja, equipes funcionais isoladas, uma equipe de front-end, em que temos lá pessoas, todo mundo de front-end trabalhando junto, uma equipe de back-end trabalhando todo mundo junto lá de back-end, uma equipe de administração de banco de dados trabalhando todo mundo junto, isso tende a levar com que a aplicação que é desenvolvida naquela empresa também seja uma aplicação monolítica, né? Porque a ideia é justamente de criar todo um sistema único para poder atender a esses diferentes usuários. diferentes desenvolvedores. Já numa aplicação de microserviços, a gente tende a ter uma organização do time de maneira multifuncional, ou seja, a gente tem vários times trabalhando em vários, separadamente em serviços dedicados, entendeu? Em funcionalidades dedicadas. E isso traz uma vantagem muito grande quando a gente tem uma empresa enorme que trabalha com vários tipos de funcionalidades e uma empresa orientada a produto, né? Então, uma coisa muito interessante é que em microserviços, a aplicação e a forma de estruturar os times e o desenvolvimento daquela aplicação é orientada a produto e não a projeto. Então, aqui, cada serviço do microserviço é como se fosse um produto em que aquele produto tem uma equipe dedicada multifuncional de front-end, back-end, administração de banco de dados, enfim, que trabalha no desenvolvimento daquela funcionalidade. E, além disso, a gente também tem essa característica do banco de dados. Enquanto que no monólito, o banco de dados é todo centralizado na aplicação para atender a todas aquelas funcionalidades, em microserviços a gente tem um banco de dados descentralizado, né? Em que cada um desses bancos de dados trabalha especificamente para um microserviço ou para mais de um microserviço, né? Então, a gente também tem essa distinção clara entre microserviços e o monólito. Então, quais são as características que trazem a definição de uma arquitetura de microserviços, né? Se a gente olhar aqui para essa figura, a gente tem um microserviço no centro e a gente tem essas três características. Um microserviço, ele precisa ter um objetivo único, ou seja, ele precisa estar bem definido o escopo dele que tem que ser único para o que ele quer resolver. Ele também deve ter um baixo acoplamento, ou seja, um microserviço, ele não pode depender ou impactar outros microserviços em que impede da gente ter operações rápidas e seguras. Então, ele tem que ter um baixo acoplamento. Um microserviço, ele não pode ter muita dependência de outros microserviços, né? E ele também tem que ter uma alta coesão, né? Então, se a gente não tiver uma alta coesão, cada recurso vai exigir alteração e envio de vários serviços acoplados juntos, né? Então, esses são os três elementos que compõem o microserviço. Aí, se a gente tiver, por exemplo, uma arquitetura que tem baixo acoplamento e objetivo único, mas a gente não garante a alta coesão dela, aí, no caso, a gente está fazendo, na verdade, um monolito distribuído. Já se a gente tem uma aplicação com alta coesão e objetivo único, mas a gente não garante nela baixo acoplamento, então, nesse caso, a gente está tendo um sistema frágil. E, por fim, se a gente tem uma aplicação com baixo acoplamento e alta coesão, mas não tem um objetivo único, ou seja, aqueles serviços, eles estão atendendo a vários objetivos de funcionalidade, a gente está, na verdade, construindo múltiplos monólitos, né? Então, a gente tem que sempre focar nesses três elementos na hora de construir uma aplicação baseada nesse modelo de microserviço. Resumindo uma sentença dita por James Lewis e Martin Fowler, o estilo de arquitetura de microserviço é uma abordagem para desenvolver um único aplicativo com um conjunto de pequenos serviços, cada um executando em seu próprio processo e se comunicando com mecanismos leves, geralmente uma API, de HTTP. Esses serviços são construídos em torno de recursos de negócios implantados de forma independente por máquinas de deploy totalmente automatizadas. Há um mínimo de gerenciamento centralizado desse serviço que podem ser descritos em diferentes linguagens de programação e usar diferentes tecnologias de armazenamento de dados. Então, a arquitetura de microserviço, ela traz esse benefício para equipes grandes, em que, em equipes grandes, em desenvolvimento de produtos focados na agilidade e no que você precisa experimentar, a gente precisa garantir essa independência entre essas diferentes funcionalidades, a gente precisa garantir agilidade no deploy de novas funcionalidades, de novos recursos, para a gente, justamente, garantir um desenvolvimento mais ágil e mais consistente da aplicação. Dentro de microserviço, a gente tem uma dependência gigantesca de DevOps. Então, para uma arquitetura de microserviço funcionar adequadamente, a gente precisa de DevOps, a gente precisa de testes automatizados, de CI, CD e por aí vai. Mas qual que é a relação, então, de microserviços com Docker? Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui é o que é Docker, para a gente depois entender essa relação. Docker é uma plataforma de software, de código aberto, que foi escrito na linguagem de programação Go. O Docker foi lançado em 2013, e o objetivo do Docker é implantação e gerenciamento de aplicativos que são baseados em containers. Então, antes da gente falar no detalhe sobre Docker, a gente precisa também entender o que é um container e qual a relação do Docker com o container e com os microserviços. Então, vamos entender essa relação. Bom, um container, como vocês podem ver aqui, é uma unidade de software que empacota o código e todas as suas dependências para que o aplicativo seja executado de forma leve, portátil e autossuficiente, sendo que ele pode ser executado em praticamente qualquer máquina. E, além disso, ele empacota o código e as diferenças do sistema operacional e a infraestrutura, elas são abstraídas do container. Então, a gente não se preocupa com a questão do sistema operacional e da infraestrutura dentro do container. E, além disso, um container utiliza bem menos recursos que máquinas virtuais. Então, por exemplo, a gente pode alugar uma máquina virtual em um data center em que essa máquina executa um servidor ao lado de várias outras que podem ser alugadas por outros clientes e essa técnica a gente chama de virtualização, porque é uma máquina física que é utilizada como se fossem várias máquinas. O usuário final não sabe se está conectado a uma máquina virtual, mas essa máquina virtual tem seu próprio sistema operacional, hardware virtualizado. Quando a gente usa o Docker, a gente empacota os aplicativos em containers em que a gente consegue executá-los de forma isolada em qualquer máquina. E aí, a gente consegue também compartilhar o mesmo sistema operacional. Então, o Docker, ele permite com que a gente trabalhe com qualquer aplicativo, como containers contáteis e autossuficientes que podem ser executados em praticamente qualquer lugar. Então, qual é o benefício? O Docker e os containers, ele agiliza esse ciclo de desenvolvimento. Ele é uma solução mais leve do que a máquina virtual. e ele permite com que os desenvolvedores trabalhem em ambientes padronizados, usando os containers, que fornecem seus aplicativos e microserviços. E voltando, então, para o nosso panorama de microserviços e uma aplicação monolítica, o Docker, ele justamente, ele consiste de empacotar essas funcionalidades e por eles, e os microserviços, eles precisam de ter um ambiente bastante ágil e prático em que a gente conseguir justamente aplicar automação em top-line de DevOps. E os containers funcionam perfeitamente para isso. Então, em todos os casos aqui, a gente tem o Docker sendo utilizado para subir e implantar essas funcionalidades que são organizadas em uma arquitetura de microserviços. e esse é o grande barato e é o que funciona e é o que torna container tão importante para a gente conseguir desenvolver microserviços. Enquanto que máquinas virtuais são sistemas mais pesados que dificilmente que torna o desenvolvimento de microserviços quase que é impossível de se implementar. Agora, falando um pouco sobre o Docker, destrinchando como é que funciona o Docker. O Docker tem uma arquitetura do tipo cliente-servidor. A gente tem aqui o client, que é o que está na nossa máquina e esse client se comunica com o chamado Docker-Demon, que é a forma que a gente interage com o Docker. Então, a gente digita comandos lá no nosso client, no terminal, e esse comando vai para o Docker-Demon que ele executa as operações que a gente quer fazer. Então, por exemplo, o comando Docker-Run, Docker-Build, Docker-Pool, isso tudo quem cuida é o Docker dele. Além disso, a gente tem também o registry, que é onde ficam as imagens. Mas o que é uma imagem no Docker? A imagem é um modelo somente de leitura, é um modelo somente de leitura, com instruções para a gente criar um container no Docker, que inclui tudo o que é necessário para executar um aplicativo. Então, lembrando novamente, o Docker é autocontido, ele tem tudo o que é necessário para ser, para a gente executar uma aplicação dentro dele. Ele tem código, ferramentas, bibliotecas e configurações. E uma imagem pode ser baseada em outra imagem, com alguma customização, com uma imagem baseada, por exemplo, na imagem do Ubuntu. E isso eu vou mostrar para vocês logo, logo. Então, o registry é onde a gente tem essas imagens armazenadas, e aí a gente pode puxar essas imagens para o Docker-Demon, a gente pode fazer uma build dessas imagens, em que depois a gente vai pegar essas imagens e implantá-las no container. Então, a gente, fazendo um panorama com orientação a objetos, as imagens seriam as chamadas classes, e os containers seriam como se fossem os objetos instanciados dessas classes. E aí a gente pode usar imagens publicadas por terceiros, ou criar a nossa própria imagem, que a gente cria justamente utilizando o Dockerfile, que é um arquivo que a gente define lá instruções com uma sintaxe simples para a gente definir as etapas para a criação e execução da imagem. Então, agora, depois que eu expliquei um pouco sobre o Docker, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem estar postando aí. E vamos seguir, então. Agora, vamos para a parte prática, então. Primeiro, vamos ver como que a gente instala o Docker na nossa máquina. Então, aqui eu estou no site do Docker, vocês podem instalar utilizando o Docker Desktop, é a forma mais simples de fazer a instalação. Aqui, como a minha máquina é o Mac, vocês podem selecionar aqui se o Mac tem um chip Intel ou um chip da Apple. Também vocês podem fazer a instalação pelo Windows ou pelo Linux. No Linux tem toda uma especificação para poder instalar com apt-get dentro do terminal. Um detalhe de instalação no Windows é que, quando você for instalar, é importante você selecionar para instalar os componentes do Windows para o subsistema do Windows, que é para Linux, né? Isso facilita muito depois para vocês digitarem os comandos do Docker no terminal. Então, é basicamente essa instalação, ela é bastante simples, é só seguir as instruções e logo o Docker vai estar instalado na máquina de vocês. Beleza. Agora vamos fazer, então, um Hello World no Docker para a gente entender direitinho como é que funciona essa questão de containers e tudo mais. Bom, para esse Hello World, eu criei um diretório aqui chamado Hello eTuring e eu vou acessar esse diretório. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente vai fazer aqui, é justamente criar um arquivo Dockerfile, que é justamente o arquivo que a gente define a nossa imagem que a gente quer colocar no container. Então, eu criei aqui o arquivo e agora eu vou escrever comandos aqui no Dockerfile para a gente justamente poder trazer essa imagem e fazer a build dessa imagem e colocar essa imagem no container. Então, o primeiro comando que a gente vai utilizar aqui do Dockerfile é o from. O from a gente especifica a gente especifica qual é a imagem que a gente vai utilizar para construir a nossa imagem personalizada. E no nosso caso, a gente vai usar o Ubuntu. Então, eu vou estar colocando... Eu quero colocar uma imagem, o Ubuntu, em que a gente vai estar executando o container baseado nesse Ubuntu. E logo depois, o que é que eu quero fazer? Eu quero que a gente execute esse comando em que vai exibir no terminal o hello e tui. Então, aqui a gente tem dois comandos. O comando from, que define a imagem base para a nova imagem que eu quero criar, né? E o comando cmd, que é usada para a gente... Que é o comando padrão para poder executar o container, né? E aí, agora, o que a gente faz? Vamos salvar. E vamos, justamente, dentro da pasta, a gente vai fazer a build dessa imagem, né? Então, aqui, eu digitei docker build menos t para taguear, para nomear essa imagem, né? E chamei ela de imagem. E aí, eu vou fazer a imagem Então, fizemos a build da nossa imagem, vamos conferir se a gente realmente criou essa imagem, né? Então, aqui, quando a gente usa o comando docker images, a gente consegue ver exatamente as imagens que a gente criou. E aqui, novamente, a gente tem essa tag, né? Primeira imagem, se a gente não criasse essa tag, ia ficar apenas com o id da imagem. Por isso que é importante definir a tag. E aí, como vocês podem ver aqui, eu coloquei um ponto aqui que referencia justamente o diretório atual, né? Então, eu vou criar a imagem, eu vou fazer a build da imagem do diretório atual que referencia o docker file, né? E, beleza. Agora, eu quero fazer o quê? Agora, eu quero pegar essa imagem e colocar no container. Qual o comando que a gente executa? A gente executa o docker run. E eu vou nomear esse container como test container. E ele está baseado em qual imagem? Então, a gente precisa especificar que é a primeira imagem. E, como vocês podem ver, o docker run executou exatamente o container e dentro do docker file, como a gente pode ver, esse comando aqui, o echo, foi o que foi exibido na tela. E aí, se a gente ver, se a gente digitar container para listar o container, docker container a gente não vê nenhum container porque a aplicação já rodou esse container. Beleza. Então, esse foi o Hello World do docker, que é muito simples. Então, docker file, relembrando, a gente pega uma imagem e define um comando para poder executar dentro desse sistema que foi o comando web. E ele exibiu aqui na tela o resultado desse comando. Agora, o nosso próximo passo, a gente vai justamente executar uma aplicação com o auxílio do docker file. Então, antes a gente só entrou no ambiente Ubuntu e definiu esse echo para poder exibir o Hello e Turing. Agora, a gente vai realmente construir uma aplicação em que a gente vai poder visualizar melhor, de uma maneira mais clara, as instruções do docker file e como que a gente realmente cria essa aplicação. Então, para essa aplicação, eu vou fazer essa aplicação, eu vou fazer ela no Node, utilizando o Node. E aí, eu já criei aqui um diretório docker node Turing, que é onde eu vou exatamente criar essa aplicação. eu vou criar o nosso package JSON, que é um arquivo padrão do Node, para a gente justamente definir como que essa aplicação vai funcionar. Vocês não precisam, caso não entendam aqui, saber no detalhe como é que funciona o package, mas é basicamente uma instrução de instalação dessa aplicação em Node. Beleza. Além do package, a gente também vai usar o código da nossa aplicação, que eu vou chamar de server.js. E abrindo o server.js, eu vou escrever aqui justamente o código da aplicação que a gente quer executar no nosso container. esse código eu vou usar o framework express do Node. E a gente vai executar justamente esse código no nosso container. Aqui eu estou especificando o framework que eu estou utilizando. Aqui são as constantes. eu estou definindo a porta. Estou definindo o host. Aqui eu estou exatamente definindo a resposta da requisição que vai ser enviada e aí eu vou colocar aqui o e uma mensagem mais. Beleza. Aí eu vou dizer para o nosso ativo escutar a porta e eu estou definindo o host aqui para a execução. E fazer um log para o minhão para ver se deu tudo certo com o host e a porta. Beleza. então essa é a nossa aplicação. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa justamente criar um Dockerfile para que? Para a gente definir a nossa imagem customizada onde a gente vai colocar essa aplicação dentro dessa imagem. Então vamos agora construir o nosso Dockerfile. E nesse Dockerfile eu vou utilizar a imagem Node16. Ou seja, essa daqui é uma imagem que ela é baseada no sistema operacional Linux e dentro dessa imagem tem um Node.js rodando para poder executar exatamente a aplicação. E além disso eu preciso justamente criar o diretório da aplicação. Eu preciso especificar onde que é o diretório de trabalho da aplicação. E aí eu vou definir que o diretório é User Source Além desse comando a gente também precisa copiar os elementos para esse diretório e para a gente instalar todas as dependências. Então eu vou instalar as dependências do aplicativo. Então além disso eu preciso eu preciso adicionar um yield card para a gente garantir que o package JSON e também o package lock JSON sejam copiados e aí copiados caso estejam disponíveis. Então aqui está o comando copy que eu coloco package .jason esse aqui que é o yield card e aí eu defino que vai ser justamente no diretório o diretório de trabalho do nosso container. E aí eu simplesmente executo o npm install que vai justamente instalar tudo o que está definido nesse package JSON. Então eu copiei o package JSON para o nosso diretório que está dentro do container ou seja eu peguei esse package JSON que está no nosso diretório local e coloquei esse package dentro do diretório lá do container. E aí eu peguei e pedi para instalar tudo o que está dentro desse package. Quem vai executar essa instalação? É justamente o node ali que está dentro da imagem instalada dentro do sistema para acionar o Linux. Aí depois de fazer isso eu preciso justamente fazer o bundle que é copiar o que está na nossa pasta local para o diretório da imagem. Depois eu preciso especificar qual é a porta que a gente vai utilizar que no nosso caso é a porta 8080 para poder justamente se comunicar com a aplicação e qual é o comando. Lembrando que esse comando é um comando único no Docker File ele é o comando de entrada é o comando que executa tudo é o comando inicial do container então esse foi o resultado final do nosso Docker File para poder justamente a gente executar essa aplicação em que aqui eu especifiquei justamente que é o server JS JS e e esse run aqui ele ele justamente faz tudo que é preciso para poder colocar no container todos os pacotes tudo que é necessário para a gente rodar essa aplicação beleza mas ainda faltam algumas coisas a gente precisa criar o um arquivo chamado Docker Ignore e nesse arquivo a gente tem que especificar algumas coisas que vão evitar com que os nossos módulos que estão dentro do computador aqui e também logs de debug sejam copiados dentro da imagem do Docker entendeu então esse Docker Ignore ele serve justamente para isso a gente evitar com que o que está sendo o build que está sendo feito aqui seja copiado dentro do container e se copiar pode justamente sobrescrever módulos que estão dentro da imagem já padrões enfim e aí pode virar uma bagunça beleza agora a gente vai fazer justamente o que a gente já fez no hello world que é construir a imagem e como que a gente constrói docker build e eu defino qual que vai ser a imagem defini uma tag aqui para poder identificar identificar essa imagem e agora ele vai justamente executar o que está naquele docker file aqui então ele está executando agora justamente o npm install dentro dessa imagem perfeito então a gente já executou a imagem agora o que a gente vai fazer a gente vai justamente rodar essa aplicação e aí para rodar no container a gente justamente digita docker run e no caso a gente tem que justamente fazer essas especificações da porta que a gente quer direcionar para a aplicação que a gente vai executar então vamos definir aqui a porta 160 que vai direcionar a execução para a porta 80 e aqui eu estou especificando a imagem que ele vai rodar beleza então vamos ver aqui se está rodando ainda o container nesse caso está rodando o container e ele está lá observando qualquer tipo de requisição que a gente faça nessa porta e vamos ver também quais são os logs que a gente tem disponível baseado no container id então se a gente olhar aqui o log eu digitei errado running on http então aqui eu aqui ficou run não e e vamos ver também provavelmente o container vou botar aqui para a gente ver qual é o container disponível para executar o container agora eu quero justamente fazer uma requisição para a porta que a gente especificou que vai direcionar para a porta do aplicativo então vou fazer um coro aqui que vai fazer uma requisição para o nosso local hoje que está definido localmente e nessa requisição http a gente teve a resposta ok especificando aqui o framework express e essa foi a resposta que a gente teve aqui da nossa aplicação ou lá estamos na nossa live sobre microserviço na prática começando com docker que também faltou consertar aqui o ccd vamos fazer aqui um um ajuste e remover o ccd beleza então eu fiz esses ajustes o que a gente precisa fazer a gente precisa é remover o o container para a gente restartar a aplicação primeiro a gente tem que parar o container para a gente Agora, vamos lá. Beleza, a gente removeu O container Agora O que rolou lá Eu não Do stop ali Eu não sei dizer Então a gente está com essas duas imagens A gente precisa fazer o rebuild da imagem Já que eu alterei aqui O servidor Então eu vou fazer Novamente Primeiro Vamos fazer aqui o rebuild da imagem Vamos fazer aqui Beleza Agora eu vou Rodar O container Resificando a imagem O container está rodando Vamos ver se o container está rodando agora Beleza, está rodando E agora vamos ver se eu consertei lá O Vou subir aqui um pouquinho Então aqui como vocês podem ver Eu fiz o rebuild E consertei lá o C que estava faltando Vamos ver também no log Se está aparecendo alguma coisa Eu especifico aqui o container ID E aqui eu também consertei Então basta a gente fazer novamente o build da imagem E depois rodar o container daquela imagem que a gente quer executar de build Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo para o último ponto Sim Beleza, então É basicamente isso a execução da aplicação com o auxílio do Dockerfile É muito simples a gente trabalhar com containers e com Docker E a gente consegue simplesmente subir uma aplicação em questão de minutos Diferente se a gente for utilizar máquinas virtuais Se a gente tem que subir a máquina virtual É muito, mas muito prático E agora a gente vai fazer uma parte que a gente vai publicar as imagens no Docker Hub O que é o Docker Hub? Voltando aqui A gente falou sobre o registry Que é onde a gente pode armazenar as imagens no servidor Esse registry pode ser um servidor privado de uma empresa Ou a gente pode usar simplesmente o Docker Hub Que é o registry mais famoso do Docker E aí com o Docker Hub a gente pode justamente publicar a nossa imagem Para todo mundo utilizar Ou utilizando os serviços pagos lá do Docker Para poder ter ela dentro da nossa interface Da nossa aplicação E aí vamos entrar então no Docker Hub Aqui é o site do Docker Hub A primeira coisa que a gente precisa fazer é uma conta Dá para fazer uma conta free Então a conta que eu fiz aqui Eu nomeei com Thales e Turing E eu não estou com nenhum repositório no meu Docker Hub Então eu preciso criar o meu repositório aqui Mas antes de criar Vamos garantir que a gente Não está logado no Docker Hub Vamos fazer o login do nosso Docker Hub Espera aí Então eu consegui acessar o meu Docker Hub Agora é a hora da gente criar um repositório lá no Docker Hub Então vamos fazer aqui Criar esse repositório Eu vou chamar esse repositório de imagem Node e Turing E eu vou definir que ele é público E vou ficar em salvar Em criar essa imagem Beleza Agora que eu fiz esse repositório Eu preciso fazer o push Exatamente o que a gente faz no GitHub A gente precisa jogar a imagem que está no meu computador Para esse repositório que está armazenado no Docker Hub Então para a gente fazer esse push Vamos seguir então aqui Para ver qual é a imagem que eu tenho Então vou fazer o push do meu Thales e Turing Node Web App True Thales Ah, eu preciso antes taguear Para especificar o Exato Eu preciso fazer essa tag aqui Para a gente conseguir utilizar Beleza Ok Perfeito Agora eu vou fazer o push E eu não preciso especificar Eu já digo que é esse E o tag O que foi esse tag? A gente precisa criar essa tag Com o nome igual do repositório Para a gente fazer a referência Com a imagem que a gente já tem E aí com essa tag criada A gente faz o push Para justamente E aí a gente não tem a necessidade De usar o parâmetro tag O que a gente já definiu ali E aí ele usa justamente a última tag Que a gente criou E aí quando a gente faz esse push A gente está justamente Subindo a nossa imagem Que corresponde A esse docker file aqui A tudo que a gente já fez aqui De build E a gente enviou essa imagem Para o docker hub Agora qual é o próximo passo? Vamos conferir Se essa imagem realmente subiu Lá no docker hub Então Vamos dar um refresh aqui na página Então Acabamos de ver aqui Que a gente tem a nossa imagem Do sistema operacional Linux Como a gente fez aqui A nossa imagem Que é baseada No node E o node É base Essa imagem Ela tem dentro dela O sistema operacional Linux Então a gente tem o repositório Colocado justamente No nosso docker hub Agora O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Esse repositório Que está nessa imagem A gente vai Pegar essa imagem E executar E o ambiente do docker Na nuvem Então Vamos usar esse Play with docker Para a gente justamente Executar essa imagem Diretamente na nuvem A gente executou localmente Isso daqui É um É um Serviço Para a gente Fazer a execução Na nuvem Então Eu vou adicionar Uma nova instância E aí Aqui dentro Dessa nova instância Eu vou Justamente Executar Obrigada. E aí eu estou fazendo, criando o container dessa imagem. Beleza, criamos o container. Agora, como é que a gente faz para poder ver o nosso site aqui rodando? O site consiste unicamente dessa mensagem aqui. Olá, estamos na nossa live sobre microserviços na prática, começando com Docker. Então, a gente vai clicar para abrir a porta 3.000. E exatamente essa porta 3.000, como a gente pode ver aqui, a gente fez o direcionamento para a porta 8080. E a porta que a gente definiu aqui para a nossa aplicação. E aí, por meio desse link aqui, em que esse PlayDoc disponibilizou, a gente conseguiu acessar a build da nossa imagem rodando no container. E aqui está o resultado da nossa execução. Então, essa foi a nossa live sobre começando com Docker. A gente viu como construir, como fazer a build das imagens. A gente entendeu um pouco sobre qual é a relação do container com os microserviços, né? Os containers são leves e ágeis. E eles são um tipo de modelo fundamental para poder trabalhar com microserviços. E é o que permite a gente garantir escalabilidade. E passamos pela instalação, como fazer o Hello World, como escrever os primeiros comandos no Dockerfile. E como fazer a publicação da imagem no Dockerfile. Então, essa foi a nossa live de hoje. Deixa eu só parar aqui. Perfeito. E temos uma pergunta aqui. Vamos agora para a nossa sessão de perguntas. Carlos levantou a pergunta. Thales, supondo que a aplicação fosse uma single page application rodando Node.js com React, por exemplo. Além de copiar os arquivos, você deveria também fazer um npm run build para criar os arquivos de produção no Dockerfile. Exatamente. Tem que fazer essa execução aí da build, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a gente pode, por exemplo, fazer o React, colocar o React no outro container. Que vai consistir justamente do front-end, né? Que a gente vai ter um container dedicado para o front-end, em que aquele container vai executar o front-end e disponibilizar dentro de uma URL. E a gente pode ter um outro container que vai justamente ter a regra de negócio do servidor. em que a gente vai poder justamente fazer a interação desse SPA, dessa single page application do React, para fazer as requisições de dados desse outro container que tem justamente a regra de negócio da aplicação. Então, essa foi a nossa live, galera. Alguma outra dúvida, alguma outra questão sobre o Docker? Vocês queiram perguntar? Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. E reforçando novamente o que a gente falou sobre o curso, né? Os dois cursos, Becoming a Modern Software Engineer e o Monolith aos Microserviços, estão com a inscrição gratuita para os módulos 1 e 2, até o dia 21 de novembro. Então, vocês têm até o dia 21 de novembro para se inscrever nesses dois cursos. Nuno desses dois cursos, né? Vocês podem escanear aqui o QR Code, caso vocês queiram acessar. E aqueles que enviarem o primeiro projeto do curso, você vai ganhar um livro, se você for aprovado nesse primeiro projeto de primeira. Então, basta fazer o projeto direitinho que você vai conseguir a aprovação de primeira e você vai receber o livro. E o prazo para enviar o projeto é até 21 de novembro. Então, vocês têm poucos dias aí para poder entrar no curso, assistir o módulo 2, né? Que consiste do que é necessário para poder fazer esse primeiro projeto. E enviando o projeto até essa data e sendo aprovado, vocês vão poder receber esse livro, o Codificador Livre. Não é um sorteio, não é nada na sorte. Se você enviar o projeto e você for aprovado, você vai receber o livro. Isso é garantido. Então, é isso, galera. Essa foi a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai ter uma sessão de três aulas incríveis com o CTO do PagSeguro, o nosso instrutor Joseph Older e também o Senior Engineering Manager, o Luciano Holanda, do Quinto Andar. Vão ser lives incríveis falando com profundidade sobre o microserviços, cases de sucesso, como estruturar times para trabalhar com o microserviço. Também o Joe Yoder vai falar sobre como sustentar e garantir a sustentabilidade de arquitetura num projeto ágil. Então, é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos e nos vemos também na live de quinta, que também eu já falei da live da semana que vem, mas a gente também tem a live de quinta, em que eu vou mostrar para vocês como é que é a nossa aplicação Touring Queue, em que os alunos vão trabalhar nessa aplicação fazendo uma migração de um monólito para microserviços e vão desenvolver essa aplicação junto com a gente durante o curso. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco da aplicação, um pouco do diagrama do monólito, a arquitetura do monólito e como que a gente vai fazer essa transição para a arquitetura de microserviços. E a gente vai esclarecer tudo isso para vocês na quinta-feira. É imperdível também e espero ver todos vocês lá. Então, um abraço a todos e nos vemos na quinta-feira. Até mais!